Eita, 90, filho. 90 radar é radar demais, Carol. Nossa senhora. Ágia, controlador de velocidade, conversão, invasão de faixa e avanço de sinal. Complicado, viu, Carol? Complicado por quê, Lucas? Vamos lá, né? Só seguir a legislação e a... Hum, tem uns radar pegadinha aqui na nossa... Não, mas pegadinha, vamos lá. Aí é que tal a gente... Vamos fazer esse debate direito aqui. O que é pegadinha pra você? Você não sabe... É, radar escondido, radar mal sinalizado, BH é cheio disso, Carol. Sim, mas o radar mal sinalizado, vamos começar por aí. O radar tá mal sinalizado. Tem que ser sinalizado, gente. Eu até achava que nem tanto, mas enfim, vamos lá. Tem que ser sinalizado. Mas havia tá sinalizado com a velocidade correta? Não sei. Aqui na nossa educada tava errado. Tava errado o quê? O radar tava errado, tá com a velocidade errada. Tava informando uma coisa na placa e o radar tava captando outra? E o radar tava captando outra. Tá, mas aí você vai ser ressarcido, né? Não sei, aí é a Facilita Brasil que me responda. Não fui eu que tomei a multa, não. Mas vamos lá, vamos no cenário perfeito. Você tem uma via que tá corretamente identificada com o limite de velocidade, ou com a faixa de ônibus, ou com a proibição da conversão. Se tiver um radar ali, mesmo que ele esteja escondido, você não deveria estar respeitando a regra em todo momento que você dirige? Então você acha que a pegadinha, ela justifica isso? Sim, acho que sim. Eu acho que o radar como ferramenta de educação nunca funcionou. Acho que é uma ferramenta de arrecadação. Acho que se for seguir essa lógica, toda rua tinha que ter radar, então. Todo sinal tinha que ter radar de avanço. Mas aí o radar é colocado, claro, nos pontos mais críticos e movimentados da cidade. Não vai ter radar. E se a gente chegar num ponto onde... Eu acho que o radar não funciona como ferramenta de educação no trânsito. Infelizmente, não funciona. Você acha que não? Eu tenho certeza disso. Uma vez você toma ali uma velocidade, uma multa por velocidade, você passa correndo de novo na mesma via depois, sabendo que ele tá ali, você já foi multado? Eu acho que o efeito é temporário. Bem curto, aliás. Não acho que funciona, não. Então você acha que não tinha que ter radar? Não, eu só acho que nessa profusão, não. Se a gente lotar a cidade de radar, eu só vejo uma gana arrecadatória por parte do poder público. Não tô falando só da Prefeitura de Belo Horizonte, não. Tô falando de qualquer poder público. Ah, vamos aumentar, vamos socar radar na cidade aí, vocês que se virem. Mas sabe o que eu acho? Pra mim é gana arrecadatória. Eu acho que o que a gente deveria cobrar é a sinalização correta pra que a gente tenha a informação necessária pra dirigir dentro da lei. Porque se você tá transitando a 80 numa via que está bem sinalizada a 60 km por hora, eu parto do pressuposto que você já tá errado, você tem que ser multado mesmo, você tá infringindo a lei. Quando você ultrapassa o limite de velocidade, você tá cometendo uma infração de trânsito. Você tá indo contra a regra. E o que que isso pressupõe? Você tá colocando em risco outras pessoas o trânsito. O pedestre que atravessa a faixa, o outro veículo que tá dentro do limite de velocidade, o ciclista, o motociclista, o ônibus, enfim. Você tá gerando um risco ali porque aquela via foi projetada para ser trafegada a no máximo 60 km por hora. Você tá passando a 80, eu acho que o radar ali que te pega, o errado continua sendo você.